E aí pessoal, maravilhas de Deus para a minha vida e para a sua vida No vídeo de hoje eu quero mostrar algumas características do gado cimental Da raça cimental, do cruzamento Quais são as coisas boas que esse gado tem para oferecer para nós E quais também os problemas O que tem de bom e o que tem de mais ou menos nesse gado Então aí vai algumas dicas, algumas características que eu observo no meu dia a dia E quero dividir com você Mas antes disso eu quero dizer para você Que Deus, o Deus de Israel O Deus digno de toda honra e de toda glória Todo louvor e toda adoração Ele está nos céus A abençoar a minha vida e a sua vida Então, obrigado meu Senhor Por tuas maravilhas em nossas vidas Louvado seja o teu nome, papai O que tenho e de qualidade aqui logo de cara para mostrar Porque eu só desci da égua A bezerra estava aqui do lado Essa bezerra tem entre 5 e 6 meses Daqui para o dia 15 mais ou menos eu creio Eu tenho anotado Mas eu não tenho aqui em mãos Mas é essa a idade Então vamos falar um pouco dessa bezerra aí E aí você olha comigo e a gente vê alguma coisa Olha o quarto traseiro dessa bezerra Olha o tamanho do patinho dela aqui Olha o patinho dela Olha a estrutura Olha o couro O desenvolvimento de couro dessa bezerra Que é para poder incorporar carne Crescer e incorporar carne Então olha a estrutura aí Dessa bezerra Meio sangue Cimental a mãe dela E os touros aqui É aqueles ali Você está vendo Aquele ali Ou está ali por meio dos outros ali Então aquele touro Cobriu uma vaca Dessas aí A mãe dessa daqui Dessa bezerra exatamente É a meia lua Cadê ela? Aí ela aí Pronto Essa aí Não é uma vaca grande Mas ela é meio sangue Cimental A raça dela Porque ela é Filha de cimental puro Com Nelore Tá certo? E quem cobriu ela Foi o touro Nelore P.O. Ali é P.O. Olha lá Tem até um número ali nele Que é o número de registro dele Tá certo? Então Quais são as vantagens Desse gado? Uma que eu vejo E muito grande Pessoal Eu estou aqui bem pertinho Desse gado E por isso que a imagem Está assim Meia para lá Meia para cá Mas uma das vantagens É o tamanho As vacas grandes O ubro também grande Ali cabe leite Olha o tamanho do ubro Dessa vaca Aquela dali Está sem bezerro Mas olha o tamanho Dessas vacas É grande Porém Elas dão muito leite Eu vejo aqui Que todas as Os bezerros delas É ruim ter um Mais ou menos A maioria É tudo bem desenvolvido São os bezerros grandes Os bezerros compridos Com uma estrutura Assim parecida Com a delas Ah Jusmaia E você só Quer dizer que o Nelore Não presta? Não Eu estou falando Do gado cimental O Nelore tem suas características Muito boas também E Também é de alta qualidade Só que se for para você Fazer uma seleção Aqui Hoje Dá para fazer uma seleção Muito boa Em relação A A esse gado Porque o Ele já de cara Tem Bastante leite Para oferecer Para o bezerro Então isso é fundamental Que o problema Da Nelore É só o leite mesmo Porque o Nelore Cria bem É ligeiro É tudo Mas Esse gado Tem essa característica De Uma carcaça grande Que cabe muita carne E com a mistura Do Nelore Também Que é grandão Rapaz A gente está vendo aí Vacas magra Com bezerro ao pé Todas essas vacas Aqui Só não essa Daí Que essa daí Está com bezerrão Na barriga Olha como o busto Dela está bem grande Mas Essa vaca aí É mãe daquela bezerra Que eu mostrei A meia lua Olha essa outra aí Essa daqui Chama-se charmosa Essa daí Também tem um bezerro Que ele é de outro mundo O bezerro dessa vaca aí Que vai indo aí Essa mocha Está vendo Aquela dali também Então Os bezerros delas Pelo fato Delas darem Bastante leite Tem Um desenvolvimento Na frente Dos Nelore Aqui Porque eu ainda preciso Dar uma selecionada Na vaca da Nelore Só em relação ao leite Porque pelo tamanho Eu já tenho Um Um Umas vacas O suficiente Então Falamos aí Algumas qualidades E misturando Com o Nelore Também Que Eu crio aqui Olha lá Olha um bezerro lá Vamos mandar na vaca Olha uma bezerra É uma bezerra Olha lá Vamos ver Olha o ubre Daquela vaca Segunda cria Essa vaca Tá Olha Olha o ubre Dá pra ver Daqui os peitinhos Dela Balançando Então Deixa eu Voltar aqui Então Pessoal Eu acredito Que esse Cruzamento O cimental Ele Tem muito A agregar Num rebanho Que você possivelmente Queira engordar É um gado dócil Tá Não é um gado bravo Das vacas Que eu tenho aqui Creio que uma ou duas Só porque Quando o bezerrinho Tá novo também Essa vaca mesmo aí Grande das pontonas finas Perigosa Que aí são Os defeitos Pra mim É que eu vou falar Também Sobre o Cruzamento Então Essa vaca aí Eu peguei a bezerra dela E curei no chão Assim na frente dela Ela não demonstrou Que era agressiva Mas tem outra Do tamanho dela Que é Essa não dá nem Pra chegar perto Aí vamos Vamos pras Pras desvantagens Né Desse gado Qual é Uma É o acúmulo de carrapato Assim Acúmulo Eu não sei se é acúmulo Mas os carrapatos gostam mais dela Não tem E nelas Tem mais Carrapato Tá certo Então pra mim É uma É um problema Assim Eu tenho É tipo Nelas eu tenho que fazer remédio duas vezes E nas Nelore Só uma Então tem esse detalhe Carrapato Tá A mosca é igual A taca de maneira igual Porém É Os carrapatos É mais Outra coisa Que é Pra mim É um problema É De certa forma É É o fato Delas terem Os chifres Muito assim Ó Muito pontiagudo Aí Tá Muito Muito fino Né As arcas Grandes Olha o tamanho disso Aí Né Porém Tem como você desmochar O bezerro novinho É Com algum tempo de nascida Eu não sei exatamente O cara até me falou Mas eu esqueci Né Então ó Novinho bezerro Você vai lá E com ferro quente Queima É Inclusive tem umas vacas aqui Que são assim ó Não é mocha totalmente Cadê Ah Não tô vendo aqui ó Tô vendo não Ó Olha outro bezerro aí Quero mostrar esse bezerro Esse bezerro tem entre 3 meses e meio Chegando aos 4 meses No decorrer desse mês aqui De De abril em que estamos Né Olha a estrutura desse bezerro O tamanho dele Novinho Olha lá Ó Ele é grandão Mas olha o saquinho dele Né Bem pequenininho É criança ainda Mas olha a estrutura de bezerro Eu tô mostrando de De baixo pra cima Ó Né Ó Bezerro novo Aí ó Ó Ó o cumprimento desse bezerro Ei ser regante Vem aqui só se amostrar Foi Manda um alô aí pra galera Sabe Porque tu sabe Nós vamos fazer esse vídeo aqui Pra mostrar pro Brasil E pro mundo O bezerro vai diferente Então ó Pessoal Aí está o resultado Em que falei Mostrei o bezerro E graças a Deus Sem ter que sair do lugar aqui Aqui encostado na égua Olha que Carolina É aí Usa a parede Carolina E eu sem sair daqui O bezerro veio Se amostrar Pra eu mostrar pra vocês É O que é Um bezerro De cruzamento De vaca Meio Sai com cimental Com boi Reine Lora Peor Nelas Meu filho Então Pessoal Você quer criar um gado bom Você quer agregar valor Aí na sua vacada Procure uma vacada Diferente Procure um gado É De um cruzamento melhor Né Um gado cimental Um gado que ofereça leite Pra seus bezerros Porque aí você Carolina tá fungando aqui Talvez você até escute aí o barulho Viu Então É É só você procurar uma vacada Num meio sangue dessa Ou É Você mesmo fabricar Aí Na sua propriedade Como eu já tenho feito aqui Eu tenho umas nuvilinhas lá na rua É Nessa qualidade aí Desse bezerro aí Desse jeito Então pessoal O sol tá bem na cara aqui Mas não tem nada não O importante é você ver aí Com essa cara lisa aí Não tem nada não Móia Mas rapaz Arranquei o bigode Meu Deus do céu Ficou um negócio meio estranho Me parece que está faltando Alguma coisa Garotinho Então Mas falando do Do gado meio sangue Né Do cimental Então tem essas qualidades E também tem essas desvantagens Né O problema do carrapato Dá um pouco mais Né É um gado que tem muito chifre É Aí você pequenininho Já vai ter mais trabalho Na sua propriedade Eu no meu caso aqui Que sou É praticamente sozinho Né O meu filho me ajuda Mas aí nós já ferra os bezerros Já dá um trabalho Que você tem que pegar um por um Segurar E ferrar Rapaz Não é fácil não Tá É um serviço Assim É duro Não é moleza não Aí assim Logo mais Nasce mais Aí você vai Desmorchar E Isso é uma realidade Pessoal Pra mim falar bonito Aqui pra vocês Dizeram Aqui eu faço assim Eu faço assim Pagando Pras pessoas fazerem E tal É Não Eu Eu é quem estou fazendo O meu dia a dia Nas vacinas Eu estou junto Mexendo Né Ó Eu estou com a roupa suja Aqui Eu estava trabalhando Né É Isso aqui não é uma roupa Que eu estou colocando agora No momento Pra poder fazer esse vídeo Não Eu estou vivendo aqui Eu estou trabalhando aqui Com a mão na massa Vivendo a realidade Né Quando eu falo do Do gado Meio sangue cimental Ah Você quer defender Porque Alguém pode ter lidado O touro Pra poder você falar Do cimental Não Eu sou um produtor Um pequeno produtor Que está aqui Há pouco tempo Trabalhando E agradecendo a Deus Peraí Carolina Minha égua Acho que a mutuca Está mexendo com ela Que ela está meio que Mas vamos voltar para o assunto Então Que estou Vivendo aqui Esse dia a dia Trabalhando Selecionando um gado Vendo o que é melhor Vendo a necessidade De eu mesmo Poder engordar Esse gado Um pouco dele Ou Em pasto alugado Ou adquirir Uma outra propriedade Não sei Mas algo assim Eu penso No meu dia a dia E eu batalho Com Do jeito que faço Do jeito que falo É o que acontece Pode ter certeza O que eu estou falando Aqui nos vídeos É o que eu vivo Na minha vida No meu dia a dia Como um emprego Eu tenho esse trabalho Eu venho para cá Quando passo três dias Sem ver esse gado Eu já fico Meu Deus do céu Me dá saudade Me dá preocupação Sabe Então É algo que eu gosto Do que faço Tenho feito esse cruzamento Tenho misturado esse gado Para tentar acolher Um resultado melhor Sabe E vivendo isso Aqui dentro Tá Eu não sei se De tantas palavras Aí que eu falei Vocês conseguiram entender Ou vamos nos entender Aí Vídeo após vídeo Para poder vocês Verem que Esses vídeos Não é Um produto Que eu estou vendendo É uma realidade Que eu estou vivendo E mostrando um pouquinho A cada dia Para vocês Aí do outro lado Viu Então É nóis Eu quero agradecer Você Por dar oportunidade De eu Estar aí Na sua casa Você assistindo Esses vídeos Pessoal Eu agradeço Por quê Porque o meu intuito Não é ser famoso De um dia Dizer Olha lá O pessoal Não Não É isso aqui Não tem Se você tem um sonho De viver O sítio De morar no sítio Grande Pequeno Não sei Mas se você tem Eu estou vivendo Aqui Tá Eu estou vivendo O meu não é grande Não é fazenda É um sítio De 20 29 alqueires Aqui onde eu estou E vivendo com esse gado Desse gado Trabalhando E produzindo Para a minha família Desse gado Tá certo Então Bora Também Minha galera Diferente Se inscrever No canal Não tem Se inscreve Aqui assim Do lado Vai aparecer Inscrever-se Você clica lá Logo após Vai vir o sininho Aí você clica No sininho Que é para poder Receber a notificação Quando tiver vídeo Para nós assistirmos Eu aqui Fazendo o vídeo Você aí Do outro lado Assistindo Tá certo E também Deixa o joinha Se você gostou Aí do assunto Do Assim Do que trata Eu as vezes falo Um pouco Do gado em si Que o projeto É o cruzamento E falo muito Do meu viver Da minha vida E tal Mas porque Eu também quero explicar Que a minha ideia Não é vender um produto É o que eu estou vivendo Aprendendo Com as pessoas O que me dizem Né Observando o mercado Como é que está De compro De venda De frigorífico Todas essas coisas E eu procuro Passar isso Para vocês Como se eu Estivesse aí Como você Assistindo Para mim saber Na realidade De pessoas que estão Com a mão na massa Tá certo? Fazendo serviço De verdade É isso que nós Estamos fazendo aqui Compartilha com os amigos Também Manda para todo mundo Dizem Tem um cavaleiro Lá em Rondonha Que tem um chapéu De pai na cabeça Que eu vivo falando Nós conversa Para o povo Não estamos muito Muito feliz Não Olha aquela fantasma Ali O Júnior botou o nome Dela de fantasma Então está aí Pessoal O gado Cruzamento Meio sangue Cimental Está aqui Vocês estão vendo Na realidade É um gado Que está com carrapato Para vocês verem Não é um gado Que eu preparei Um gadinho limpo Tá É não É um gado Que está aqui No pasto Precisando fazer Vermífago Dessa semana Para outra Eu vou fazer Olha aquela vaca Ali Tem um carrapatinho Ali nela Dá para ver Aqui na tela Do celular Está brilhando Mas na barbela Dela tem Tem carrapato Essa daqui Também Estão as manchinhas Está vendo Vermelhinho Esse é carrapatinho Pequeno Então Aí está o problema Tem carrapato Tem O gado está aqui Você está vendo Mas na lora Também tem Deixa eu mostrar Essa daqui 61 Então Elas são um pouquinho mais Não é tão Tão não Tem também Essa bezerra aqui É filha Dessa fantasma Eu dei um zoom Aqui no bicho Aí voltou Essa vermelhinha Essa bezerra Eu vou desmamar Ela Não está grandona Não Vai ser do tamanho Da mãe Ela não ficou Grandona Não É uma realidade Também Ela tem 8 meses Agora Esse mês Eu já tenho Que desmamar Ela Aí fantasminha Olha a mãe dela Mãe dela Essa da cara Branca Que vai andar Na frente dela É a cópia Fiel Da mãe dela Olha aí Até as caras Está aí Olha uma E olha E olha a outra Eu aqui Então Imagina aí O cara com 100 vacas Parendo bezerro Com essa qualidade Não precisa 100 não Só 50 Já é uma benção Aí pessoal Onde é a genética Precoce Um boi desse Um boi desse aí Se você largar Ele não protei nada Agora Quando for daqui Um ano e meio Pode botar na balança Que está em peso De 21 A 22 Arroba Olha eu nunca fiz a experiência Eu estou só falando Aqui Do que os caras me falam Mas eu acho que até Em menos tempo Tira Um boi desse aí Com 20 arroba Porque ele tem Oito meses e meio Agora né Aí mais um ano e meio Um ano e seis meses aí Vai Olha o tempo Que dá aí Em relação Ó Mansinho Ih rapaz Parece que deu errado Aí pra você Garotinho Ele é meio Quer ser um tourinho Ele é todo invocadinho Todo influído E as mães de família Bota moral nele Pra ele se ligar né Então pessoal É Um gado dessa qualidade aí Ó É Sai na frente Oito meses ele ó A fantasminha ali ó Oito meses também Aqui já muda O cruzamento Essa bezerra também É um exemplo Do cruzamento Aí é um exemplo Ó Essa branca Esse bezerra aqui É um exemplo do Nelore né Que é muito bom Bezerra excelente Agora o que eu quero mostrar É essa bezerra aí ó Ela tem oito meses Essa bezerra É Faz oito meses agora Agora no decorrer desse mês Agora Eu já vou desmamar ela Oito meses Olha o tamanho A estrutura dessa bezerra Pra vocês verem É mansa Não é arisca Tá ó Ó Eu não combinei com ela não Tá pra fazer isso Né Então quer formar Uma vacada boa Procura um gado desse ó Nesse naipe Compra Se não já tiver As vacas prontas né É Eu acho complicado Vaca pronta Porque as vezes Vem vaca velha Aí é ruim Ou então As vacas cheias de moca Que os caras estão vendendo E comprando uma nuvilhada Umas bezerra Assim ó Vai demorar muito tempo Vai Vai demorar um pouco mais Mas é uma garantia de qualidade Que se tem E eu acho que tem também Nuvilha Porque Eu comprei aqui Esse mental que eu tenho Tudo novilha Aí ela desfilando aí Eu comprei tudo novilha Né Ó Aquela dali ó Era tudo novilha Já estavam enxertadas assim Era tudo novilha de Doze arroba Treze arroba É umas quatorze arroba Elas davam de média De doze a quatorze arrobas Aí eu comprei Paguei inclusive Um pouco mais caro Esse gado foi um pouco mais caro Mas eu já estou colhendo frutos Tem algum tempo A primeira cria delas foi fenomenal E a segunda agora Está sendo um espetáculo também Né Então Tem essa importância grandiosa Olha outro Outro exemplo ali ó Tá Que quero mostrar de vizinho Aquela vaca ali ó Ela é até meia brava Meia arisquela Essa daí ó Que olhou pra cá Tá vendo ó Ó Ó a cara dela É não é muito boa De se enxerar não Mas olha o bezerro dela Ó Olha aí ó Que a vaca mexeu com ele ó Olha lá Fio dos touro daqui ó Nelore E elas meia sangue cimental Olha lá Foi pra lá O outro bezerro também É bom que é de verdade Aquele outro vermelhinho Tá vendo ó Mas é do mesmo cimental também De outra cimentalzona Os dois Então ó Vocês estão vendo aí A realidade desse cruzamento Tá O que é que eu faço Com esses bezerros? Eu vendo Mas não é por isso Que eu tô fazendo o vídeo Eu tô fazendo o vídeo Porque se você quiser investir Numa vacada Aí Aqui você tá vendo Que é um cruzamento É Já na realidade Né Aqui você tá vendo No meio do pasto Comendo ó Capinha aí Não é negócio de Tá comendo ração não Viu Mas é nóis Tamo junto É show papai Então pessoal Finalzinho de tarde Maravilhoso E eu Falamos aí Desse assunto Né Do cruzamento Do gado cimental Aqui no caso E eu quero agradecer a vocês Eu observei aqui Quando cheguei Essa ideia assim De desenvolver esse vídeo Falando sobre o cruzamento Porque trabalho com ele No dia a dia E E a ideia foi Levar essas informações Aí até vocês Tá Eu não tenho Nenhuma anotação hoje Pra mandar um alô aí Eu acho bacana Essa interação Porque a gente fica vendo Aonde vocês estão assistindo Os lugares Né Em que a gente pode estar Compartilhando aí Essas ideias Tá certo Então É Deixa aí nos comentários A mais Mais curiosidade Que vocês têm Sobre o gado cimental Que é a raça que eu tenho E posso falar Né O que eu tô mexendo aqui Eu tenho Tanto as vacas Meio sangue cimental Com os touro Nelore Né Que é esse bichão Que tá ali atrás E o outro tá Acolá Cadê Olha lá E também tem o touro É Cimental puro Puro Em umas vacas Nelore Que também tem trazido Um resultado Excelente Eu dei uma gaguejada Aqui porque Tem uma becerrinha ali Escrevuçando Olha que coisa Olha Deixa eu ver se ela Dá outra espulha Rapaz Isso pra mim É um presente Ver uma coisinha Dessa desfilando Mas agora Ela pegou e parou Olha Então Aí eu tenho isso Vivo Vendo esse desenvolvimento Desse gado E é por isso Que eu tô compartilhando Essas informações Com vocês Mostrando o gado Também vou falar Uma hora Num vídeo Sobre O Nelore Tá Então as curiosidades Que vocês têm Que vocês querem saber Deixa aí nos comentários Eu demoro um pouco Pra responder Pelo dia a dia corrido E pra observar também Mas Eu tenho feito isso Pra poder tá Vendo qual é a necessidade De aprendizado E nós Não é isso Tá bom Então o canal é pra isso É pra gente trocar Essas informações Tá bom Um abraço Fica com Deus Cada um de vocês Que assistem os vídeos E no próximo vídeo Vai o alô Que aí eu vou anotar E trazer Pra poder nós falar Né Mas É Sintam-se abraçados aí E eu faço com muita satisfação A esses vídeos Mostrando o dia a dia E a realidade Do meu trabalho aqui Tá certo E assim Eu tô observando ali pra trás Que aquele todo tá com Recebendo um carinho ali Muito legal Não tá Olha praquilo Não é um privilégio Né Poder estar aqui Gravando o vídeo E dividindo esse momento Com vocês Eu vou fechar a câmera neles Nes dois Olha Eu acho que nós estamos atrapalhando O momento de intimidade Desse casal Olha Esse aqui Olha É muito amor envolvido Meu filho Então a ideia do canal Pessoal É exatamente essa Mostrar o desenvolvimento O dia a dia O trabalho Mas também Momentos como esse Que eu contemplo aqui Vendo Os animais Que são bichos brutos Mas ainda assim Eles trocam Carinhos Mas também De rei Quando trocam os empurrão Mas É um privilégio Né Isso Então Um grande abraço Que Deus abençoe Cada um de vocês E nós estamos juntos Sempre nessa batalha Meu filho Também quero mandar um alô especial Para uma galera Real diferente Que faz parte desse canal E se você quer um alô Também Tamo aí Tamo junto Isso aqui é interatividade É nós É eu e você Tamo junto Deixa aí nos comentários O seu nome A cidade Da onde você está Que nos próximos vídeos A gente vai estar por aí Falando Viu É nós Então bora lá Cuida desse serviço Menino Acelera de lá Acelera de carro Bora papai Hein Quero mandar um abraço Aqui para Marcos Vinícius E Tati Aqui em Alta Floresta Do Oeste Também para o Aleí E a Sandra Um cara especial Muita gente boa Um abraço Aleí Tamo junto Também para o Reginaldo Lá de Patos de Minas Toninho Porfírio Lá de Parelhas No Rio Grande do Norte Raimundo Filho No Acre Maurício Lá no UAC Estados Unidos Matheus Oliveira Lá em Barreiras Na Bahia Cidade da Soja Jair Os Pinheiro Está lá no litoral Sul de Santa Catarina Gabriel Santos Em Giparará Rondô Olha Brasil Elisiário Lá em Batalha No Piauí Edivaldo Gomes Lá em Moçambique Na África do Sul Agora ele está lá Guaianador Valadares Aí se embora Por causa da Covid Esse bicho aí Quer matar o povo E ele ó Partiu de lá Tamo junto Edivaldo Rediferente Também para o Alexandre Lá no Ceará Nilo César Meu amigo Janinha Flor Lá no Ceará Ela que tem um trabalho pet Tamo junto Janinha E também para Henrique Em Planalto Na Bahia Tamo junto Minha galera Show Sapecada aí Papai Que nós está por aqui Menino